Música 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 Histórias não contadas Episódio Balin Reconquista Muria Música O Sol descia atrás dos três anos Os altos picos das montanhas nevoentas Celebdil, Fanuidol e Caradras As montanhas de Muria Balin e sua comitiva Formada por muitos anãos de Erebor Viam entardecer de mais um dia A uma distância segura das montanhas Tinham caminhado por muito tempo Costeando o rio Anduin pelo lado oeste Depois que passaram a ponte dos Beornins Seguindo para a direção sul Agora se aproximavam lentamente das montanhas nevoentas Vindo sorrateiros em direção a elas Logo acima das florestas de Lothlóren Era pouco provável que algum orque os tivesse visto Mas trabalhavam com essa possibilidade também Planejavam seu ataque às minas E Balin, juntamente com Floin, Oin e mais alguns anãos Estava numa roda perto da fogueira Calculando, pensando nas possibilidades Fazendo riscos no chão com um graveto Em meio a pedras que tinham sido dispostas Representando as montanhas Nesse momento, Ori e Lone chegaram ao acampamento Eles tinham ido até a montanha como batedores há dois dias Lone tinha uma visão aguçada E enxergava mais longe do que qualquer anão que Balin conhecera Chegaram correndo e cansados Logo lhes trouxeram água Enquanto eles ainda respiravam ofegantes Sentando na relva ainda quente pelo sol do dia Ori começou falando depois de beber e se recuperar da corrida Balin e os outros anãos já estavam ao seu redor Ansiosos pelas novas O lugar parece deserto Dois braços de montanhas escarpadas Um grande escuro lago no meio Com um riacho correndo para os vales abaixo Assim como Balin havia dito Há uma estrada que sai do portão e segue costeando o riacho até onde a vista alcança Mas parece pouco ou nada ousada Muitos entulhos de pedra Muitos entulhos de pedras soltas até o portão Há vigias no portão? Perguntou Oin ansioso Eu não percebi nenhum Mas Lone disse ter visto várias sombras do lado de dentro Com certeza estão escondidos Vigiando Sim Ah o que eu disse Falou Balin satisfeito dando tapinhas nas costas de Lone Olhos de águia meus amigos Nem o senhor das águias veria melhor do que nosso anão Exagerou Balin com muito bom humor Contagiando os outros anãos E fazendo Lone sorrir Orgulhoso de si mesmo E nas encostas Pediu Floin com mais seriedade Foi possível ver alguma coisa se mexendo que pudesse ser um orc Dessa vez Lone respondeu Nada Ficamos uma noite e um dia inteiro escondidos Observando E esperando algum movimento Estão todos dentro de Moria Eles não esperam um ataque Provavelmente não viram a comitiva chegar Ainda? Disse Floin mais cauteloso É, Floin tem razão Por isso devemos trabalhar com as duas opções E agirmos de acordo com o que acabamos de planejar Disse Balin decidido Se quisermos ter alguma chance de vitória Irei conquistar Moria Precisamos fazer isso direito E faremos Disse Oin eufórico Moria será nossa E os torques saberão a força que um machado tem nas mãos de um anão Os anãos responderam com urros eufóricos Mas não exageraram no barulho Pois sabiam que o silêncio agora era seu aliado mais poderoso Balin colocou os batedores recém-chegados A par de todo o plano de ataque Enquanto eles comiam e bebiam Refazendo as forças ao redor da fogueira Escondida e com pouca fumaça O restante dos anãos já andava de um lado para o outro Preparando as armas Seria uma noite longa e ansiosa Sairiam na madrugada Atacando na luz clara da manhã do próximo dia Balin intentava usar o sol a seu favor Pois orques não suportavam o sol com facilidade Fazendo dele um grande aliado Um vento calmo ondulava a relva que crescia ao redor do lago Kelet-Zaran O sol brilhava forte Vindo do leste Fazendo as encostas das montanhas e parte do céu Aparecer na borda do lago Como um espelho Balin viu isso como um sinal de sorte Fora o barulho da pequena queda d'água no final do lago Tudo estava silencioso Silencioso e belo Esse era um lugar que os orques não haviam conseguido destruir Mesmo em todos os anos que habitaram ali Sem alarde Como um viajante batendo na porta de uma estalagem de um vilarejo qualquer Balin veio andando com os anãos de sua comitiva Com machados e armas em punho Vestidos para a batalha Parando no gramado em frente ao riacho escuro Pouco depois da queda d'água Gritou alto Sua voz reverberando nas paredes das encostas das montanhas Sou Balin Filho de Fundin Descendente da casa de Durin E vim revendicar o que é nosso por direito Mouria pertence ao povo de Durin Não há orques nojentos e preguiçosos Que só sabem feder e se esconder na escuridão Até o céu sua raça miserável teme Com suas últimas palavras Todos os anãos que acompanhavam Balin Riram e concordaram Soltando gritos e palavras de desafio Pequenas cabeças escuras podiam ser vistas Espiando pela entrada do portão De repente Flechas voaram na direção dos anãos Lançadas da escuridão das altas janelas Perto do portão Mas os anãos rapidamente ergueram seus escudos Feitos do mais forte material das montanhas Assim como suas armaduras Eles já esperavam essa retaliação Mas as flechas caíram no verde gramado Sem nem arranharem as placas de ferro dos escudos E mais uma vez Balin e os anãos celebraram E gritaram palavras insolentes de desafio De repente Ouviram batidas fortes de tambores Vindas do lado de dentro do portão E gritos de orques Como se fossem gritos de guerra Mas nenhum deles havia saído pelo portão ainda Balin e os anãos Olhavam atentos Preparados com suas armas e escudos Como marinheiros esperando uma grande onda chegando ao navio Então Os tambores pararam E ouviram sons de passos pesados Como se algo muito grande Estivesse indo para o portão E estava Um imenso orque Apareceu entre as molduras de pedra Trabalhada do portão leste Ele seguia desafiante Sob os arcos do portão Encheu o peito de ar E soltou um urro grave E medonho E revelou dois grandes machados Um em cada mão Essa era a resposta ao desafio de Balin O grande orque Apontou com um machado Para os anãos E dos lados Acima E abaixo dele Como aranha Saindo do seu casulo Uma hoste de orque Saiu pelo portão E invadiu os gramados Se lançando como um enxame Enfurecido em direção aos anãos Os anãos Soltaram gritos de batalha Na sua secreta língua anã Palavras fortes Que inflamaram os corações Do povo de Aulê E ergueram seus machados Assim que o primeiro orque Passou pelo viacho Logo O chão estava cheio De corpos de orques E o sangue negro Manchava a bela relva verde Banhada pelo sol Alguns anãos tinham ferimentos Mas nenhum deles ainda havia caído O grande orque Deu mais um urco E com isso Veio uma segunda leva de orques Muito maior que a primeira Dessa vez Balin e seus anãos Não conseguiriam rechaçar Tamanha hoste Quando a segunda hoste Já alcançava os anãos Que tinham ganhado terreno E já estavam na estrada Que conduzia ao portão Flechas começaram a bater os orques Vindas das encostas Do braço norte das montanhas Lone Ori E outros anãos arqueiros Bons de mira Estavam escondidos Atrás das rochas E agora se revelavam Soltando uma flecha Após outra Os corpos dos orques Já se amontoavam Ao redor do lago Mas dessa vez Alguns anãos Já podiam ser contados Entre os mortos Vários orques Voltaram a atirar As flechas das altas janelas Que ficavam dos lados Do grande portão Atiravam contra os anãos Lá embaixo E tentavam acertar Alguns dos anãos arqueiros Do outro lado Dessa forma Dois anãos Que lutavam na retaguarda Ainda no gramado Foram abatidos O grande orque Soltou mais um ovo E um grande tambor Foi ouvido Três vezes Uma terceira hoste Saiu pelos portões E dessa vez O grande orque Foi com eles Destruindo E despedaçando Tudo o que encontrava Essa era a deixa Uma grande trombeta Foi ouvida Atrás da colina No término Do braço norte Das montanhas E logo depois Flóin Oin E o restante Da comitiva De Balin Chegaram Correndo e gritando Com seus machados Ávidos Por cabeças De orques Os orques Ficaram surpresos E confusos E nisso Muitos foram mortos Pelo caminho Alguns tentaram Voltar Para dentro De Moria Mas Balin E seus companheiros Sobreviventes Já haviam Chegado ao portão E matavam Os que queriam entrar E os que queriam sair Os arqueiros Derrubaram Todos os orques Que estavam Nas altas janelas E guardando O último estoque De flechas Para o lado De dentro Das minas Eles próprios Desceram Das encostas Para ajudar Os outros anãos No campo De batalha O grande orque Desceu a estrada Deixando Cinco anãos Mortos Pelo caminho E perto do riacho Encontrou Floin Que estava À sua espera Com olhos Enflamados De ira Venha Até mim Seu monte De estrume Meu machado Está louco Para cortar Sua cabeça Floin Nem esperou O grande orque Chegar até ele Correu Por cima De alguns corpos E saltou Em direção A grande massa Que fechava Sua linha De visão O orque Pensou Que Floin Tentaria Atingir Sua cabeça E com O braço Direito Tentou Acertá-lo No ar Mas Floin Não subiu Tanto Desviou A cabeça Do golpe Do machado E cortou O braço Esquerdo Que segurava O segundo Machado Do orque Pois este Estava inclinado Para trás Para dar impulso Ao movimento Planejado Pelo gigante Dessa vez Ele soltou Um muco De dor E como Estava vindo Em marcha Rápida Caiu Ajoelhado Fincando Machado Da mão Direita No gramado Instante Que Floin Aproveitou Para girar E cortar A cabeça Do grande Orque Que caiu Rolando Parando Numa filha De corpos Mais à frente Mas Floin E os anãos Não tiveram Muito tempo Para comemorar Ele ainda Fazia O movimento De descida Do machado Depois de cortar A cabeça Do inimigo Quando foi Atingido Por uma flecha Veio de um orque Que estava Entre o portão E o gramado Lone Já tinha Desferido Uma flecha Em direção Ao orque Pois tinha Visto Seu movimento Mas ela Chegara Alguns segundos Atrasada A cabeça Do infeliz E Floin Tombou As margens De Kelet's Arm Quando viram Isso Mais ainda Se enfureceram Os anãos E entre Lágrimas E gritos Eles despedaçavam Cada orque Que impedia Seu avanço Sua fúria Se transformando Em força Ainda maior Muitos orques Fugiram Largando espadas E outras armas Pelo caminho Assim Assim Balin E sua comitiva Atravessaram O portão E o salão De entrada Iluminado Pelas altas Janelas E correram Em linha Estratégica Atacando E protegendo Pela passagem Ecoante Depois do salão Com poços De luz Espalhados Pelo teto E suas armaduras Brilhando Quando passavam Pelos raios Solares Poucos orques Restavam ali E foram mortos Na fraca Tentativa De resistência Chegaram Ao segundo salão Com flechas Voando Em sua direção Vindas Do outro lado Da ponte As quais Foram defendidas Com escudos Lone Ori E os arqueiros Que restavam Fizeram Uma linha Enquanto Outros anãos Os protegiam Com escudos A um grito De comando Os escudos Se abaixaram E todos Os anãos Arqueiros Se ergueram Atirando Ao mesmo tempo Se abaixando Logo depois E os escudos Se erguendo Novamente Mas poucas Flechas Vieram Depois disso Pois eles Tinham matado Boa parte Dos orques Arqueiros E poucos Ficaram Para uma segunda Saraivada De flechas Depois de Repetirem O movimento Por três Vezes Já não Restava Nenhum Orque Vivo Do outro Lado Da ponte E os poucos Que sobreviveram Ainda estavam Vivos Porque fugiram Diante Da derrota Iminente Os anãos Atravessaram A ponte E viram Para seu Desconsolo Que uma Fenda Se abrira Cortando Toda A largura Do salão Alguns metros Depois da ponte Seguiram Então Para a direita E passaram Por um Arco Semória Segue os Padrões De construção Dos descendentes De Durin Creio Que acharia O caminho Para os salões Principais Sem muita Dificuldade Disse Balen Já cansado Pela exaustiva Batalha Mas esperançoso E confiante Já haviam Chegado Muito longe Nenhum Orque Foi encontrado Nos corredores E escadarias Apenas Os ecos Dos passos E o tilintar Das armas E armaduras Podia ser Ouvido Como Balen Havia imaginado A arquitetura De Mórias Seguia o modelo Das outras Cidades Anãs E logo Eles estavam No limiar Do portão Oriental Do vigésimo Segundo Salão A escuridão E a penumbra Reinavam Ali Os anãos Esperaram Na escuridão E só Depois Que mais Alguns Chegaram Eles ousaram Entrar Mas não Desprotegidos Os escudos Cobriram-nos Como uma redoma Deixando apenas Um pequeno espaço Para olharem O caminho E arredores Como haviam Imaginado Assim que entraram Flechas E mais flechas Uniram Vindas De todas As direções Os orques Vendo que Seu primeiro Ataque Havia fracassado Entraram Em confronto Direto Com os anãos Contando Com a vantagem De seu alto Número Havia cerca De 5 orques Para um anão Mas a fúria Obstinada Dos anãos Foi maior E os poucos Orques Que ainda Restavam vivos No final Fugiram Para os vários Portões Sumindo Nas sombras Balin Mesmo cansado Havia matado Mais de 10 orques Tamanho Tamanho Fogo Ardia Em seu coração Eles haviam Reconquistado Moria Depois de várias Buscas Pelos Corredores E salões E salões A procura De orques Escondidos Vendo Que nenhum Havia Restado Eles Começaram O trabalho De limpeza Retiraram Todos os Corpos Dos orques Que jaziam Mortos Do lado De dentro E juntaram Com os Da pilha Que haviam Feito Do lado De fora Nas pedras Embaixo Da borda Do braço Sul Não Sujariam A grama Verde Do vale Do riacho Escuro Com essa Escore E lá Eles Queimaram Os Infames Orques A cabeça Do grande Orque Foi pendurada Numa estaca Esta Eles Fincaram Ao lado Da pilha Que queimava Em alta Chama Com os Grandes Pedaços De madeira Que eles Tiraram Do lado De dentro Das minas Estas Os orques Usavam Para fazer Suas Fogueiras E agora Queimavam Eles Mesmos Nelas A fumaça Se misturava Ao brilho Do sol Que já Passava Para o outro Lado Das montanhas A oeste Depois Os anãos Tiveram O triste Trabalho De enterrar Os seus Mortos Uma Grande Vala Foi feita Logo Abaixo Do espelhado E lá Eles Enterraram Floin E todos Que caíram Com ele Em batalha A grama Voltaria A crescer E um bom Descanso Eles teriam Naquele lugar Muitos choraram E lamentaram E a alegria Daquele dia Daquele dia De batalha Quando anoiteceu Eles fizeram Tochas E as espalharam Por todos os salões E corredores Mais tarde Procurariam As lamparinas Que os anãos Sempre usavam Dentro de sua cidade Sob a terra Escolheram O vigésimo Segundo salão Para habitarem E lá Fizeram Um acampamento Improvisado Apesar Da tristeza Celebraram A primeira noite Em Moria Depois da ceia Feita com O que tinham Trazido De Erebor Eles cantaram No início Cantaram Várias canções Alegres E no final Cantaram Vários lamentos Em honra Floin E dos outros Anãos Enterrados Junto ao Riacho Oin Sentou-se Encostando-se A parede Logo abaixo De uma tocha Presa numa armação De ferro E começou A escrever Com giz Num grosso livro Que ele trouxe Desde Erebor E no qual Já tinha descrito Toda a jornada Até ali Ori parou Ao lado dele Com um pão Seco e duro Numa das mãos Já vai escrever Sobre a batalha No livro de registros Oin Nem nos acomodamos Direito ainda Dizendo isso Sentou-se Ao lado dele Tenho que terminar Enquanto tudo Ainda está fresco Na mente Respondeu Oin Já começando A escrever Uma pena Que este pão Não esteja Tão fresco Quanto a sua mente Ele está Parecendo Uma das pedras De Moria Ori bateu Pão nos joelhos Soltando Vários farelos Poderíamos Ter usado ele Para matarmos Os orques Riu sozinho Depois mordeu Mais um pedaço Do pão Com dificuldade Oin Continuou Escrevendo Concentrado Sem prestar Atenção No que Ori Havia dito Depois parou De escrever E se virou Para Ori É importante Não deixar Nenhum detalhe De fora Entendeu Se eu estiver Fora Ou fazendo Outra coisa É você Que escreverá O livro Por isso Não se esqueça Todo detalhe É importante Isso ficará Para gerações Futuras E provavelmente Será lido E relido Em grandes banquetes E talvez Até em Eremor Na presença Do rei Terminou Oin Animado Ori Concordou Com a cabeça Mas estava Mais concentrado Em conseguir Mastigar E engolir O pão No outro dia Começaram A limpeza E arrumação Do lugar Entulhos Foram Retirados Salões Foram Limpos E ornamentados As lamparinas Foram Encontradas E recolocadas Em seus lugares Nos corredores E salões Entraram Pela primeira vez Na câmara De Mazarbu Que era Câmara Dos registros Esta Ficava Depois Do arco Norte E era A mesma Câmara Que mais tarde Frodo E a sociedade Do anel Encontrariam E onde Enfrentariam Os orques E o troll Das cavernas Mas na época Que Balin E os anãos A encontraram Ela ainda Não havia sido Tão destruída E saqueada E muitas Relíquias Livros E várias Outras coisas Ainda estavam Inteiros E guardados Nos baús De madeira Com amarras De ferro Boa parte Deles Fechados E intocados Limparam Bem o lugar E o pó E as teias De aranha Já não Cobriam As runas E inscrições Nas paredes O lugar Voltou A ser belo E a própria Iluminação Se intensificou Fazendo Aquela sala Lembrar A glória Das antigas Minas De morro Abriram Os baús E depois De devidamente Inspecionados Colocaram Boa parte De suas Coisas Neles Owen Também Colocou Livro De registros Lá Balin Olhou O lugar E decidiu Que se Estabeleceria Ali Era adequado E tinha Luz Natural Durante O dia Por conta Da abertura Lá no alto Foram Mais dois Dias De limpezas Organização E descobertas Sempre Havia um novo Lugar Um novo Corredor Que conduzia A outro Salão Menor Estabeleceram Os turnos De guarda Tanto No portão Quanto No restante Dos salões E rondas Regulares Eram feitas Nos arredores Do vale Chegou O terceiro Dia Dos anãos Em Moria E havia Grande Movimentação Nos salões E corredores Os anãos Que não Estavam De guarda Se reuniram Na câmara De Mazarbul Uma cadeira De pedra Foi feita Logo Atrás Do quadrado Iluminado Pela abertura Uma cerimônia Formal Foi dirigida Por Frar E redigida Por Oin Depois Das palavras Próprias Para esses Momentos Ditas Na língua Antiga Do povo De Durin Na cadeira De pedra No centro Da câmara Sentou-se Balin Filho De Fundin E todos Os anãos Falaram Em alta E solene Voz Salve Balin Senhor De Múria Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL